e aí galera beleza estamos iniciando mais um vídeo aqui é um vídeo bem rápido mesmo é só para avisar galera é que eu estou indo viajar galera mas pode ficar tranquila e que vai ter vídeos a semana toda e no canal já gravei eles já deixei tudo prontinho aí então a semana toda e vai ter vídeos ou mas pode ficar tranquila e galera que eu vou estar respondendo todos os comentários aí mas um principal motivo mesmo que eu fiz esse vídeo galera porque como já tinha gravado vários episódios farm simulator muitas pessoas pediu para fazer várias coisas no jogo que eu vou demorar no caso sete episódios para fazer eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando mesmo o motivo de eu não tá fazendo o que eles me pediram no caso né mas isso assim que eu voltar de viagem vou tá fazendo aí tudo que me pediram mas assim que eu tiver voltando de viagem vou fazer vários vídeos de mod é que me pediram bastante entre outras coisas e galera essa semana que passou eu não tive tempo para quase nada galera eu peguei agora sexta e sábado eu gravei um monte de vídeo que ficou aí para mim o para é no caso já tampado terminei hoje agora esse último vídeo que eu tô comprando que eu já o peito a semana inteira não lhe outra coisa é sobre vídeos maiores ela aproveitar já esse vídeo mesmo é eu não faço vídeos maiores galera pelo motivo da minha internet eu demoro em torno de quatro horas para enviar um vídeo de 10 minutos eles ficam com o arquivo sempre galera a média é um giga por vídeo o como o tamanho do vídeo não demoro em torno de quatro horas para enviar galera então é aí já são no caso dois vídeos por dia são oito horas então se eu fizer um vídeo de 20 minutos você enviar um vídeo no máximo durante o dia então é por isso que eu faço somente vídeos de 10 minutos a série de farm simulator tá tendo episódios menores ainda é porque não tem muito que eu fazer lá ainda galera estão é por isso que alguns vídeos têm seis minutos oito minutos é por isso que não tem muita coisa que a gente fazer lá mas se tiver bastante coisa vou tentar por menos farm simulator trazer vídeos aí de 15 minutos até um pouquinho mais de 15 minutos se der bom então era isso aí esse vídeo só para explicar mesmo que essa semana que passou foi muito corrido para mim essa semana agora então vou ficar fora do youtube mas eu vou estar respondendo em todos os comentários de vocês já estão gravado todas as séries já vai sair a semana inteira vídeo bom lembre-se finalizando esse vídeo por aqui semana que vem estamos de volta mas pode ficar tranquilo que a semana inteira vai ter vídeo no canal e eu com certeza vou estar aí respondendo todos os vídeos então é isso aí galera até a próxima